Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Golden Minis galera Esse galera no último vídeo eu postei para vocês, mostrei os dois últimos jogos que eu tenho jogado E galera aqui no último vídeo eu disse também que ia jogar aqui contra o time do Isis Pela fase do grupo aí da Champions e perdi galera, perdi aí para o time do Isis de 3 a 0 Foi uma pista terrível e também aqui na Série A estamos também, caiu nossa coisa Vemos aí de 3 empates consecutivos, bora dar uma olhada aqui também A gente empatou aqui com o time do Oriente Petroleiro aí pela Série A E foi 3 empates e também empatamos aqui não, a gente perdeu aqui também pela Liga Pela Champions também para o time que é o líder do campeonato, que é o Real Barcelona aí Também, olha o nome do time galera, Real Barcelona aí de 5 a 1, deu uma pista aí na gente E aqui jogamos agora contra o time do São José aí Empatamos o jogo, foi o último jogo que a gente jogou aí Estamos ali em quarto colocado com 12 pontos A gente era líder, agora estamos aqui em quarto colocado aí com 12 pontos Vamos pegar agora aqui o time pela UEFA aí Aqui o time do Clube River vai ser dentro de casa Então eu já estou treinando o time, então esse jogo aqui não vai se entreinar Porque toda vez é às 11 horas, eu me esqueci de entreinar a última às 11 horas Por isso que a gente perdeu esses dois últimos jogos aí pela UEFA Então eu já estou treinando aqui o time Aos poucos aqui, falta treinar aqui Ataque, ataque, vou botar aqui estratégica Estratégica não, vou botar aqui cara a cara Ou não, não sei É, vou botar aqui cara a cara com o goleiro aqui Pronto, só vou botar esse aí Aqui na defesa eu vou colocar aqui Cobertura não, a gente só está levando um monte de gol aí Vou botar aqui cobertura É, escanteio defensivo E vou botar mais o que também? Botar esse passagem, não né Passagem, botar a cabecinha aqui ó Pronto, cabeceio defensivo Vou botar isso aí E aqui em resistência eu vou colocar Esse negócio aqui de bicicleta É, completou ali Pronto aí, completo aí o nosso negócio Vou esperar acabar isso aqui Vou, depois vou programar Aliás, vou programar logo agora Porque eu quero mostrar os negócios aqui pra vocês também Deixa eu ver aqui Não me esqueço No último, mas vou fazer isso Eu disse que ia botar pra treinar Não me esqueci E sim, lá também A gente fez uma contratação No último vídeo Bora pro fim aqui Nossa contratação que a gente fez E consegui contratar ele Eu no último vídeo Eu fiquei terminando Tentando contratá-lo Então consegui contratá-lo Bota uma olhada aqui Ele está já aqui no time titular Que é esse Esse lateral esquerda aqui Pro Cognoli Aí pela nossa lateral esquerda E deixa eu ver aqui A gente está machucado aqui Nosso jogador Não voltou ainda A gente está machucado aí Nosso Nosso ponta direita A gente está jogando com o Bravo aí É, no geral O atacante que a gente tem E a gente ainda Falta contratar aqui Um atacante pela esquerda Então É isso aí Bora lá A gente não viu Viu lá As As análises lá do time Nossa A gente perdeu de goleado Então Eu não estou a fim de ver Então Vou ficar sem ver As análises dos jogos aí Então Bora tentar aqui Ver se tem algum Algum atacante Ponto aqui Pela Pela esquerda Quem sabe A gente acha que um ponto Pela esquerda Bom aqui Até agora Não vi Não tem nenhum aqui Só tem isso aqui Mas Ele não é prata Nem ouro Então Eu só quero um prata Ou só se for prata ou ouro Se for mais baixo Que isso Eu não quero Ah Não tem Eu acho que não tem Até agora Não tem Eu tenho isso aqui Tem esse Nathan Alan de Souza Poderia ser uma boa Mas falta 20 29 minutos Não vai dar tempo De eu De eu contratá-lo Então Eu vou deixar ele na lista Eu já vou ficar Já de olho nele aqui Qual que Eu acho que Eu acho que vai ser difícil Eu vou contratar ele A gente só tem 82 ingotes ali Então Eu acho que eu não vou Tentar contratar Com certeza Eu não vou conseguir A galera vai arrematar ele Por mais Então eu não vou entrar na briga Vou deixar aí A juntar mais um dinheiro ali Quem sabe A gente consegue mais pra frente Então Bora ver o que tem aqui Tem aqui Nossas ligas A nossa liga A gente começou pela Começou a Champions League Mas a gente está em muito mal Estamos ali na lanterna Outro campeonato Bora ver aqui Vamos fazer Mais três jogos No próximo vídeo A gente eu trago Vamos jogar contra o time Do Clube River Pela UEFA Champions E vamos jogar aqui Também contra o time Do Morro do Cruzeiro E vai ser De fora de casa E também Vamos jogar aqui Contra o time Do Easy Jogo de volta Pela fase de grupo A gente levou uma goleada Então é que a gente não perca Mas eu vou com o time Treinado O último jogo A gente não foi com o time Treinado Mas dessa Eu acho que vai dar Então É isso aí No próximo vídeo Eu trago esses três jogos E eu acho que é só isso Até por aqui O vídeo está muito pequeno Eu não gosto do vídeo Muito pequeno E sim Pela Copa Eu acho que não começou ainda A Copa Porque eu não joguei ainda Ah eu fui Joguei 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 Fui eliminado Pela primeira fase Eu passei uma vergonha Até rever Pela primeira fase Ele já foi eliminado Informação Para ir contra aquele time Eu vou deixar Essa minha informação Tá entendendo bem Mal Porque a gente só vai empatar Deixa eu ver aqui O time está bem Já completo Não tem ninguém cansado Porque eu já programei Por isso que eu não estou cansado Eu acho Praticamente É só isso aqui Que a gente fez A gente só foi empatar Nesses últimos jogos Eu ia trazer as análises Mas não vai dar para trazer Porque a gente só foi empatar Então Não deu em nada No jogo Só se eu for mostrar Aqui Só mostrar o rank Aqui Quantos chutes A gente deu a gol Deixa eu dar uma olhada Aqui no último jogo Que a gente fez Aqui contra o time Do São José Bora dar uma olhada Aqui no time Como foi A gente deu Deu seis chutes Contra quatro A gente foi muito melhor Que eles em galera A gente foi muito melhor Chute para fora Mas Nossa A gente deu oito chutes Para fora A gente deu oito Seis chutes Para fora Pênalti Não teve nenhum Teve um pênalti Para o time Do São José A gente pegou Um pênalti A gente pegou Chute para fora Não sei o que aconteceu Impedimento A gente sofreu Dois impedimentos Eu sou preferido Sofrer um E cartões A gente saiu A gente saiu aqui Para Kennedy Do time E do time Da gente Saiu aí Para o nosso capitão Enedui Eu acho que é só Isso aí Que teve mesmo Para a gente No próximo vídeo A gente terá os três Últimos jogos Que eu vou jogar Outra Para vocês verem Então é isso aí Galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Tchau Seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau